Fala, galera! Diretamente do cruzeiro do Safadão, indo pra Bahamas. Gente, olha que lindo, ó, naviozão da Disney ali. Mas não é esse que a gente vai fazer. A gente já fez ano passado com as meninas. Esse vai ser um pouquinho diferente. A gente tá indo aqui num cruzeiro muito top, que vai ter show do Safadão, Léo Santana, Belmarx, Dub Dogs, Zé Neto e Cristiano. E vamos mostrar tudo aqui pra vocês. Então, bora lá! Gente, check-out! Ó, aquele ali, né, o Gafalou é o Disney Cruise. Não vai ser dessa vez. Esse aqui é da MSC. E a gente vai fazer... É a primeira vez que a gente tá fazendo um navio de shows, né? Assim, vai ter show todos os dias. Hoje, Safadão. Amanhã, Léo Santana, gravação do DVD do Safadão. Vai ser na ilha dele, ó. É uma ilha exclusiva do Safadão, na Bahamas. E no outro dia, Belmarx. Acho que vai ser bom, hein? A gente veio com os amigos. Os amigos estão ali. Dá oi, gente! Tem uns 20 amigos, né? Vai vir mó galera conhecida. Olha a chama. Caraca! Acabamos de achar o palco principal. Olha isso! Que animal! Às 6 horas já vai partir o navio. Vai ter o show da partida que eles sempre fazem. Já vai ser com o Safadão, Zé Neto e Cristiano. Olha que lindo, gente. Ó, a gente tá em Porto Canaveral. É um porto perto de Orlando. Deu uma hora de distância, pertinho. Olha a altura que a gente tá aqui. Cruzeirão da Disney. Foi bom demais esse cruzeiro da Disney que a gente fez. Acho que vocês já assistiram, né? A gente tem os vídeos aqui no canal com as meninas. Dessa vez elas não vieram. Estamos fazendo uma viagenzinha de 3 dias sem elas. Ficaram com a vovó em casa. E a gente vai curtir um pouquinho aqui os shows e as festas. Jesus! Olha o Tirulipa falando aqui. Mas o final viu. Ele vem junto. Ele serve o Safadão toda hora, né? Figuraça. Ele é amigo do amigo nosso. Vamos ver se a gente consegue conhecer. Eu queria conhecer o Safadão. E principalmente o Léo Santana. Eu e a gente é fã dele. Vamos ver se a gente consegue. A gente tá na tentativa aí. E agora vamos comer porque é tudo incluso, gente. Comida aqui é tudo incluso. Pode comer à vontade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Se liga. Aqui é só sobremesa, hein? Já vim direto aqui na zona do perigo. Olha isso. Pra larica depois do show vai ser bom, hein? Vai cair bem esses dogão hambúrguer. É muita comida. A galera que curte cruzeiro, geralmente curte por causa da comida. Porque tem comida de todos os gostos. Você pode pegar à vontade. Ó, acabamos de chegar. Primeira vez que a gente sentou. O único que tá comendo. Já achou o restaurante, que eu não faço ideia. Macarrãozinho gostoso. Macarrãozinho. Mas também tá na hora, né, amorzão? Ah, vai todo mundo entrar até se arrumar. É bom de almoçar pra... Gente, com ele você não passa fome. E olha essa vista, que linda. Bora comer. Mas eu falo, mas eu como também. E aqui é o barzinho, gente. Achei que ela tá mais fila, mas tá de boa. Olha a quantidade de bebida que eles já deixam tudo engatilhado. Tem batidinha, tem de tudo. Você tem que comprar ficha. A gente comprou 12 fichinhas, é o pacote. E aí você vai pegando os drinks, se quiser pede mais. Gente, a gente tá andando há muito tempo. Já foram os três corredores desses, ó. A gente tá do outro lado do nosso quarto, mas é muito grande. É aí que você se dá conta de como o navio olha mais pra frente. Macarrão, pra se perder aqui não é tão difícil. Two hours later. Gente, a gente não chega, cara, que agonia. Começa a dar um tilt, você vai virando. Cada hora tem um corredor desse. É dois, três. Ah, tamo quase lá. É o próximo. É aqui. Ufa. Coloca aí, vê se abre. Talvez. Não faz o Mickey? Não faz o Mickey, hein? Não faz o Mickey. Pera aí. Ah, agora sim. Nossa, que ar-condicionado bom. Uau. Caraca, grandinha até, né, Merzão? Nossa, aí aqui vira um som pra cama ainda. Olha. Que legal. Dá pra as meninas virem e dormir aqui, ó. Tá. Ah, até que é confortável, porque geralmente, gente, navio, quarto de cruzeiro, é muito apertado. Esse até que é espaçoso. Geralmente, você põe as malas embaixo, eles deixam espaço da cama pra você pôr a mala, porque não tem como pôr aqui. Os quartos são bem compactos, mas esse aqui até que surpreendeu, hein? Top demais. Ó o espelhão. E olha a vista aqui. Nossa, tem a varandinha. Nossa, que bafo. Lá dentro tá mais gostoso. Ainda tamo aqui, ó, o navio da Disney. Ainda tamo aqui em Cabo Canaveral. Daqui umas três horas, o navio deve partir. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o banheiro. É, o banheiro, gente, não é tão grande, ó. Ah, mas eu acho que, ó... Ah, legal. É, você cabe, amorzão? Só que a cabeça não bate? Eu lembro que no da Disney, eu tinha que tomar banho agachado. Ele era menor. Aí você vai ter que tomar banho agachado, ó. Gente, mas assim, é pequeno, ó. Mas... É bom, até tem a caminha aqui. E vamos, a gente vai dar uma volta agora no navio, que ainda não saiu. E as nossas malas não chegaram. Vamos ver se a gente mostra a recepção, nojinha, várias coisas que tem no navio. Até chegar as malas. Então, bora. Gente, olha que loucura. A gente tava nessa cabine aqui por isso, ó. Tudo isso que a gente andou agora e tiver até aqui, ainda tem tudo isso do navio. Olha a quantidade de andares, de coisa que tem. Tô meio perdidinho ainda. E o elevador, você põe aqui o número de andar que você quer. E ele vem automático, quase. Nossa, e bonito, né? Espaçouzão. Muito lindo. A gente ainda tá muito perdido, mas... Ó, gente, o cassino eu vou filmar rápido, que geralmente não pode. Pra não tomar bronca. Não é muito grande. Ainda mais as maquininhas mesmo. Não há. Ele tem ali, ó. Pra lá tem a área dos jogos, o shopping. Mas acho que o pessoal tá focado no show, né? Acho que a galera não vai ficar o safadão tocando. Acho que a galera não vai ficar tão focada assim nas maquininhas. Gente, até boliche os caras constroem dentro do navio. E duas pistas. Quando tem criança deve ficar concorrido, porque... Duas pistas só pra esse tanto de gente. Tá legalzinha a área, ó. Os pega... Ia falar a palavra, mas não vai falar, né? Os pega-trouxa aqui. Eu sou um deles, porque a carinha às vezes quer. A gente gasta uns 20 dólares e não pega nada nessas garrinhas aqui, ó. Oh, man! E continuamos aqui na saga explorando o navio. Olha o tamanho. E tá tudo meio vazio ainda, porque até às 5 horas, né? O pessoal embarca. Não, sai 6, né? Sai 6. Até às 4 horas eles falaram que tem gente subindo ainda. Aqui já são quase 4. E gente, tá tocando música do safadão. E todo lugar. E a gente acabou de passar em mais duas piscinas. E todo lugar tem um DJ bem animado, né? Muito. E passou por uns 3 DJs só nesse caminho dos últimos 10 minutos. A nossa mala não chegou, gente. Uma dica, né? A gente já sabia, a gente não fez. Quando você vem pra cruzeiro, você pode deixar a sua mala com os conciérgios na porta, né? Do navio e entrar. Porque aí eles levam depois do seu quarto. Você não vai fazer nada. Só que geralmente você já vem com uma mochila com seu biquíni pra você se trocar. Só que a gente não tá. Tá tudo na mala. A gente vacilou. Vacilou, pelo que a gente sabia. A gente sabia disso. Mas na hora vai empolgar isso. Então a gente tá sem biquíni, esperando a nossa mala. A mala tem que chegar no quarto e eles poder se trocar aí pra piscina. É, o quarto liberou, mas a mala não chegou. Mas tudo bem, é bom que a gente vai fazendo um tour. E olha que legal essa área de recriação aqui, gente. A gente tem alguns amigos que trouxeram a Aurora ali, a filhinha da B do Otto. A Teté ali na água. Tem 48 crianças aqui no cruzeiro, eles falaram. Não é muito, né? Geralmente o cruzeiro tem mais de 500. A média normal. Como esse é um cruzeiro de show, tem menos crianças. Olha, tá nublado pra lá, hein? Agora que eu vi. Olha o céusão nublado. Será que vai chover? Na hora que o navio partir com o show. Mas olha que legal essa área aqui. Gente, voltamos para o quarto pra pegar as coisas e ir pra festa que tá rolando muita festa lá. E olha que legal. A Larson é o nosso escritório de contabilidade aqui dos Estados Unidos. A dona Carol, ela é amigona nossa, ela tá aqui com a gente também. Olha que legal que eles mandaram. Bonézinho, viseira, protetor solar, óculos. Cara, tem tudo. Muito top esses kitzinhos, hein? Bora que a gente tá doido pra ir lá pra festa. É, gente, perrengue chique na viagem. Minha mala sumiu. Tô tendo que ir lá na recepção agora pra ver se eu acho. Liguei lá, falaram que tem algumas malas perdidas. Não sei se a minha tá lá. Pior que estão todas as roupas. Não sei nem o que fazer se eu não achar a minha mala. Vamos lá, tem o que achar a recepção. Não vai ser tão fácil. Gente, achei a mala. Deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês aqui que tá vazio. Agora a hora que a galera vai pro quarto, toma um banho, se arruma. Deixa eu mostrar com mais calma essa parte principal aqui que eu achei muito bonita. Olha o tamanho desse bar, gente. Cara, muito legal. Agora tá todo mundo se arrumando que a gente vai jantar e vai pro show do safadão. Gente, acabamos de ficar sabendo que Zé Neto e Frederico não vêm. Hoje já saiu o show do safadão. Zé Neto e Frederico e DJ M, que eu não sei quem é. Eu gosto de DJ, gosto de música letrônica, mas não conheço esse DJ. Vamos ver. Mas o Zé Neto e Cristiano que a gente adora. Cara, o Zé Neto, não sei se é o Zé Neto. É a cara do meu irmão. Vou tentar pôr uma foto dos dois aqui pra vocês verem. Toda vez que eu vejo o Zé Neto eu lembro do Lucão, meu irmão. Mas eles não vêm hoje, então vai ser só safadão. Vamos ver se ele toca o dobro, pra pelo menos tocar bastante. Tão dizendo que vai ser das 10h30 da noite até as 5h da manhã. Vamos ver. E chegou, gente. Graças a Deus. Nossa Senhora. Eu tava ficando tenso. Imagina, tem que ficar com a mesma roupa o cruzeiro inteiro. Até que tem umas lojinhas aqui, mas é pouco. E tem a festa do branco. Eu trouxe a camisa branca, a bermuda branca. Gente, graças a Deus. O cara acabou de trazer. Tá tudo certo agora. Bora jantar. Gente, olha o restaurante. Que animal te veio jantar agora. Dá aquela forrada. Como já são 9h30, a galera já vazou. Tá vendo que tá vazio? O pessoal geralmente vem umas 6h30, 7h. Fica cheio. E agora a gente tá indo lá pro show. Infelizmente não vai ter o Zé Neto mesmo. Acabaram de confirmar que eles não vão tocar. Mas vai ter o Safadão. Dois DJs. E uma DJ que a gente conhece aqui. A DJ Carol também. Então, bora lá. Abençoado por Deus. Você quer ouvir? Que bonito, curado. Que beleza. Sem medo. Sem medo. Tem que ser. Na tua raiz pra mim. Porra nenhuma. Tu tava na revoada. Porra nenhuma. Tu tava na revoada. Se você for na revoada. Tu tava na revoada. Tu tá 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 na revoada. Só as meninas agora. Sai de cima. Só as meninas. Tinha. Chorrou. Ficou sobeira. Mas agora sobeira. Como é que a Maria sentiu? Maria sentinha. Virou Maria papatinha. Vamos na minha. Bom dia, galera. Gente do céu. Eu não sabia que o primeiro dia ia ser tão pesado assim. A gente foi dormir umas quatro da manhã. Não deu pra ficar gravando muito. A gente já tava muito, tá? A gente tava muito cansado. Mas o primeiro dia por ser o primeiro dia. O safadão ficou tocando. Ele entrou mais ou menos uma meia-noite. Ele foi até as três da manhã. E hoje que é o DVD dele. A gravação do DVD. Que vai ser aqui na ilha. Que tá toda a preparação. Às cinco da tarde. E o cara ficou tocando mais de três horas. Arrebentou. Muito bom. Depois ainda entrou um DJ. Às três e meia. Pra tocar das três e meia às cinco. Mas a gente não aguentou ficar. A gente achou melhor. E comeu alguma coisa. E ainda fomos comer. Porque aqui a comida é liberada. Você pode comer a hora que for. Tem o restaurante que fica aberto. Pra se recuperar. Pra deitar. Porque hoje. A gente acabou de acordar. Já são onze e meia. Meio dia. E às três e meia. Já tem Zé Neto e Cristiano. Lá na ilha. Que é do outro lado. Vocês estão vendo que o Marzão. Já tá bonito aqui. Mas gente. A vista do outro lado. Vocês não tem noção. Amigo nosso. Acabou de mandar. É a vista da ilha mesmo. Eu vou postar aqui pra vocês. Antes de finalizar esse vídeo. Eu mostro do outro lado. Que a gente vai começar o vídeo na ilha do Safadão. Mostrando tudo lá da ilha. Que é uma ilha paradisíaca. Dizem que é sensacional. Vamos conhecer. Mas cara. Vocês sabem. Quem acompanha a gente aqui há tempo sabe. Que eu e ali. A gente gosta de festa. A gente vai pra balada. E de si. Festival de música eletrônica. Las Vegas. E o que for. Mas o ritmo tá puxado. É que a gente não tá mais tão acostumado. A gente tem as meninas. Mas vamos recuperar. Acho que tomando um cafezão da manhã reforçado agora. A gente já volta pro ritmo. E bora pra praia curtir um pouquinho lá. Gente. Se liga nessa ilha. A gente ainda tá aqui no navio. Mas a gente já vai descer. Olha isso. Que animal. Olha a estrutura do palco ali que eles fizeram. Daqui duas horas já tem Zé Neto e Cristiano. Cinco horas safadão. Depois volta pro navio. E a noite Léo Santana. Caraca. É lindo. Tem aquele farol ali. Essa é a praia principal. E tem uma outra. Que fica um monte de cadeira também. Guarda-sol do outro lado. Mas acho que a gente vai descer pra essa aqui. Olha. É pertinho. Você desce aqui do navio. Já tá lá. Que animal. Simbora. Fazer um vídeo só de lá. E é isso gente. Valeu por acompanhar a gente até aqui. Fica ligado. Que tem muito vídeo legal. Da ilha do safadão. Vindo pela frente. Fechou? E é nóis. Tamo junto. Como estás? E aí. Como estás? Como estás, Pacito? Tanto suado, cara. Não, não. Tu é doido. Amigo e amigo, porra. Tu é doido. Pode mais te ver, porra. O caba... A gente é fãsasso, porra. Caralho, Léo. Tomei tudo, você viu, porra. E não cantou. Pena que eu não cantei. Dava pra cantar, porra. Ficou tímido. Mas tamo junto. Valeu, valeu, valeu demais. Tamo junto. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma